E aí pessoal, aqui é o CEO da One News Comence e vim alertar o pessoal que segue as nossas páginas lá, seja no YouTube ou no Facebook de que a UMZ TV já é uma realidade agora, sexta-feira já vai começar com as gravações e como convidado principal, um dos nossos membros da UMZ, o Vado Adelino e é isso pessoal, valeu E aí pessoal, aqui é o João Pedro da Cunha, o maker mais popular da zona norte o AMZ TV, isso é uma realidade, fiquem ligados, hi Bom dia pessoal, aqui é o Oswaldo Adelino, um dos membros da UMZ e só para apresentar que a partir da sexta-feira estará no ar o programa UMZ TV por isso fiquem ligados e se inscrevam no nosso canal da UMZ E aí pessoal, aqui é o vosso boy Just Easy, a.k.a. o apresentador da One Music TV Vim deixar uma dica, ou melhor uma alerta aqui, daqui a dias, daqui a dias Estarem em ação para levantar os nossos trabalhos, chamar os novos cantores, também os outros cursos passaram por aqui Para mais informações, podem aproveitar o nosso canal do youtube, e se inscrever no One Music Most terão toda a informação necessária E não se esqueçam, partilhem os vídeos, atenção, partilhem os vídeos, chamem o vizinho, vizinha, propudinho É para todos, partilhem os vídeos E aí E aí E aí